Olá, eu sou Renata Faez e esse é o Confeitando com Carinho. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer maçã do amor no tema da Frozen. Vou ensinar vocês a fazer o boneco de neve, o Olaf. Olha aqui que gracinha. Ele é banhado com cobertura fracionada de chocolate branco, tá? Eu vou ensinar vocês a banhar então essa maçã agora. Então o que você vai precisar? Cobertura fracionada, ó. Por que cobertura fracionada? Porque a gente tem que ser prático, não precisa dar choque térmico. Quem tem dúvida em como derreter no banho-maria, de micro-ondas a cada 30 segundos. Chocolate branco, ele tem que derreter assim com mais paciência. Você vai, mexe, 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 depois coloca mais 30 segundos até derreter no micro-ondas. No banho-maria, tá aparecendo pra vocês aí um link, onde eu ensino um vídeo que eu já ensinei no canal, como fazer o derretimento, tá? Da cobertura fracionada. Quem quiser trabalhar com chocolate branco, vai ter que dar a temperagem, tá? Fazer a têmpera. E aí eu não aconselho porque dá muito trabalho e esse daqui ele segura mais no calor do Brasil, tá? Mas quem quiser fazer com chocolate, fica à vontade. Tem aqui uma maçã, tá? Já tá higienizada, lavadinha. Um palito de sorvete. E antes de colocar na maçã, é sempre legal passar um pouquinho no limão. Tem limão aqui, ó. Por quê? Pra não ficar aquele preto, sabe? Dentro da maçã, que você vai comer com aquele preto. Então, ele deixa, faz com que a maçã não oxide. Agora, tem um segredinho aqui, gente, ó. Sem ser esse do limão. Também é assim. Quando você for colocar aqui o palito, tem que ser de uma vez, tá? Não... Não... Como que fala? Não titubei. Enfie e pronto. Não fica mexendo. Se você mexe, começa a cortar e a maçã vai começar a umedecer. A soltar a água, isso vai estragar o chocolate. Outra coisa, essa maçã tem temperatura ambiente. Porque se tiver gelado, vai dar choque térmico no chocolate e vai trincar tudo, tá? Então, eu tenho aqui... Chocolate, que eu tô dizendo, é a cobertura fracionada, tá? Muita gente se confunde. A gente chama de chocolate. Mas é porque tem o sabor de chocolate e tudo. Mas é a cobertura fracionada. Então, aqui não tem segredo. É banhar. A gente tá acostumado a falar chocolate. Mas por quê? Porque é um chocolate que não precisa dar o choque térmico, tá? Essa aqui não tem segredo, ó. Só banhou. Deixa escorrer um pouquinho. Aí eu tenho papel manteiga. Quem não tem papel manteiga, pode ser papel alumínio, tá? Só pra... Pra ele secar aqui. Então, com a cobertura fracionada, se o tempo não está... Não está muito calor, nem precisa levar à janadeira. No ambiente mesmo, ele seca e endurece. Se o seu clima aí da sua cidade é calor, hoje tá calor, leva um pouquinho na geladeira só pra secar, tá? Daí, agora vamos pro segundo passo, que é a modelagem. Então, pessoal, eu vou apresentar pra vocês o material que vai ser usado pra fazer a modelagem, então, da maçã, tá? Do Olaf. Eu tenho aqui pasta americana. Nas três cores. Preta, branco e laranja. Eu compro a pasta e tinjo. Mesmo a preta, eu tinjo, né? Vai um pouco mais de corante. Mas, eu tinjo. Se você tiver dificuldade, já pode comprar ela já tingida. Se achar que é melhor, é mais econômico comprar e tingir depois, tá? Corante em gel. Sempre que for tingir a pasta. Um bom corante. Esse é o segredo da massa preta, que todo mundo pergunta. Tá? Eu tenho aqui colinha de CMC. Como que eu fiz essa colinha de CMC? Eu vou só dar uma ilustrada aqui pra vocês, ó. Tem aqui um pouco de água. Filtrada. E dá pra ver o tanto de água que tem aqui, né? Ó, bem pouquinho. Pouquinho mesmo. Tem aqui, ó. Um dedinho. Então, assim, eu aconselho a vocês, como a colagem é muito pouca, fazer sempre pouquinho. Então, se eu tenho um pouquinho de água, eu tenho um pouquinho de CMC. Isso aqui é CMC. Tá? Comprei em lojas de artigo para festas, né? Decorações. Então, assim, vou chuveirar esse CMC aqui. Eu não vou fazer porque o meu já tenho. E ele vai hidratar, ó, e vai virar uma gelatina, como se fosse uma clara de ovo, ó. Ó, bem, ó, gelificada, tá vendo? Ele hidrata. Eu não faço receita, mas seria assim, uma xícara de água, é muito CMC, você não vai usar tudo isso. Pra uma colher de chá de CMC. Essa é a receita, mas eu não faço. Eu faço sempre assim, um pouquinho de água, um pouquinho de CMC. É isso daí. Então, ele vai gelificar. Se ela ficou muito grosso, põe um pouquinho mais de água. Ele vai hidratar. É mais pra hidratar o CMC. Essa é a colinha. Tá? E eu tenho aqui as maçãs banhadas na cobertura que eu ensinei pra vocês agora. Tá bom? Então, vamos agora fazer, então, a modelagem. Então, vamos lá pra modelagem. Eu coloquei a pasta americana embaixo de um potinho, que é pra não ressecar. Vou tirar aqui a massa, um pedacinho do branco, começar pelo olho. E massagear. Precisa da colinha de CMC pra colar no chocolate. Ó, faço duas bolinhas de tamanhos mais ou menos semelhantes. Aperta. Ó, faço um pouquinho da colinha de CMC. Bem pouquinho, hein? Tem que ser bem pouquinho. E já cola aqui. Começa pelo olho. Amassa, massageia. Faz a bolinha. Aperta. Passa um pouquinho da cola. Quanto menos cola passar, mais ele cola. Coloca do outro lado. Tá? Aperta, segura um pouquinho. Pronto. Agora, eu vou colocar a cenoura. A cenoura no nariz dele. Aqui é. Pega um pedacinho de pasta. Na cor cenoura, né? Massageia. Massageia. Muito bem. Faz uma bolinha. Aí é questão de proporção, tá? Às vezes, na primeira vez que você faz, fica muito, ó. Fica muito grande. Vai, tira um pedacinho. Faz a bolinha e faz a coxinha. Tá vendo, ó? Aí assenta, põe ela apoiada na mesa e gira. Pra ela achatar. Pra poder fixar bem aqui no chocolate, ó. Você acha que esse já tá bom? Eu acho que tá. Então, é questão de treinar a proporção. Aí, aqui, eu vou passar um pouco de chocolate. Porque, como ele é muito pesado, só o CMC não vai colar. Então, eu vou passar um pouquinho de chocolate, né? Ó, cobertura fracionada, né? Branca, ó. Um pouquinho. E vou segurar aqui. Tem que segurar um pouquinho. Um segundinho. Pra ele ficar. Por que que eu mexi primeiro com essa... O branco e o laranja? Porque o preto suja a mão. Olha meu dedo como tá preto, tá vendo? Porque eu tava mexendo com a pasta preta. Então, deixo o preto por último. Porque é pra não sujar as outras pastas. Então, eu tenho aqui, ó, o preto. Peguei um pedacinho. E vou fazer a bolinha do olho. Então, eu tiro uma bolinha. E duas bolinhas. Mais ou menos do mesmo tamanho. Tá? Ó, duas bolinhas. Então, eu achato. Passo um pouquinho de colinha de CMC. Bem pouquinho. E coloco bem no centro. Achato. Passo um pouquinho de cola de CMC. E bem no centro, ó. Agora, eu preciso de um pedaço maior. De pasta preta. Que é pra fazer a boca. Então, eu massageio. Ela solta bastante tinta, tá? Massageio bem. Faço uma bolinha. Aqui é questão de proporção também. Pode ser que de primeira não fique. Faz um cilindro. Tá? Emborca ele assim, ó. Vendo? Põe o seu dedo no meio pra emborcar ele assim. E aperta. Ó. Pra aqui ficar o nariz, tá? Aí é questão de proporção. Eu acho que ficou muito grande. Mas, vamos lá. Coloca e vê se tá muito grande. Tá bom? Não. Eu vou fazer desse tamanho mesmo. Ó. Pra ficar grande pra vocês verem. Então, eu passo um pouquinho de nada de colinha de CMC. E aplico. Ó. Bem pouquinho. Quanto menos pôr cola, mais vai colar. Lembra disso. Tá? Pegar mais um pedacinho de pasta preta pra fazer a sobrancelha. Então, massageia muito bem. E tira duas bolinhas. Mais ou menos do mesmo tamanho. Ó. Aí, faz um espaguetezinho. Tá? Vem aqui, vê se tá proporcional. A sobrancelha que você quer fazer. E. Pouquinho de cola e aplica. Do outro lado a mesma coisa. Bolinha. Espaguete. Ó. Vem aqui. Faça cola. E aplica. Ó. Isso é tudo questão de proporção que vocês têm que treinar, tá? Ó. Pega um pouco aqui de pasta preta. Vamos fazer agora o cabelinho dele. E vai dividir três. Eu vou mostrar aqui um outro método de dividir mais ou menos igual. Apesar de que o cabelo não precisa ficar igual. Mas, olha. Um método que é bem usado, ó. Faz aqui um bastãozinho. E corta em três pedacinhos, ó. Tá vendo? Três pedacinhos iguais. Então, você tem as bolinhas iguais. Ou, então, se eu preciso de dois olhinhos. Ou, então, se eu preciso de dois olhinhos. Eu corto só o meio, tá vendo? Faço o bastãozinho e corto só o meio. Ó. Então, eu tenho três bolinhas, certo? Três bolinhas eu faço. Coxinha e comprida, ó. Como se fosse espaguetezinho. Só que eu deixo o gordinho aqui embaixo. Faço igual a cenoura. Coloco na mesa e giro. Pra ficar com o fundo reto. Pra ficar mais fácil de aplicar. Passo um pouco de cola. E coloco o cabelo dele aqui. Coloque e não mexe mais, tá? Então, faz a bolinha. Faz a coxinha, ó. Compridinha. Quase um espaguete. Coloca na mesa pra... E gira pra acertar aqui o fundo. Passa um pouquinho de cola. E aplica. Aqui, ó. Faz a bolinha. Mesma coisa. A coxinha comprida. Coloca aqui na mesa. E gira. Pra achatar aqui, ó. Tá vendo? Aí, junta os três, ó. Se quiser passar um pouquinho de cola aqui no palito e colar esse do meio, também pode. Pra ficar mais firme. Tá? Agora, o que eu falei. A mão fica preta. Eu vou tentar. O certo é ir lá lavar a mão, tá? Já pra seguir direto pro vídeo não ficar comprido, ó. Vou passar um pouquinho de cola. Já no olho. Que é pra fazer o brilho do olho. Então, a gente vai precisar usar a pasta branca no final, ó. Vou marcar aqui com o pincel. E o dentinho que ele tem. Já vou passar a cola com antecedência aqui, ó. Então, eu tenho aqui um pouquinho de pasta branca. Se ficar preto, tá? É só pra ilustrar. Vou tirar dois pedacinhos. Que é só um brilho no olhar. E vou fazer duas bolinhas. Vou aplicar aqui, ó. E achatar. Ó. Um pedacinho de pasta branca. Vou aplicar aqui, ó. E achatar. Tá? Agora, esse outro pedaço de pasta branca. Massageia. Faz a bolinha. Faz o cilindro. Ó. Tá misturado com o preto, tá, pessoal? Faz o cilindro. Coloca o dedinho aqui, que nem eu ensinei, ó. Emborca ele aqui. E a chata, né? Que é o dentinho, ó. Tá? Aí, vocês vão trabalhar a questão de proporção. Eu tô fazendo grande pra ficar, né? Se eu fizer muito pequeno, não dá pra ilustrar. Tá? Mas é isso, ó. Tá aqui o Olaf. Como que você pode também fazer? Dá uma marcadinha aqui com a esteca, ó. Na cenoura. Ó. Antes de já ter marcado, né? Que agora já tá secando. Como que você pode fazer pra questão da proporção? Você pode pesar. Faz as bolinhas. Pesa. Primeiro que ficou bom. Nos próximos, você vai fazer 10, 15, né? Maçãs. Você, o primeiro que você fez. Você pesou todas as bolinhas que você usou. Então, todos os outros vão ficar igual o primeiro que você fez. Tá certo? Então, pessoal. Tá aqui, ó. O bonequinho que eu fiz agora, né? A maçã que eu mostrei pra vocês. O Olaf. Ó, como ele é maior do que o outro, né? Porque eu fiz maior pra vocês poderem visualizar. Já peço desculpa se por algum momento o ângulo não ficou bom pra vocês. Porque é bem caseiro mesmo, assim. A gente só tem uma câmera. Não tem um recurso que gostaria, né? Procurem fazer o melhor. Pegar o melhor ângulo pra que vocês... Não fique com dúvida, tá? Em questão... Em relação à proporção pra quem vai começar. Eu acho que é o mais difícil. O olho não ficar muito igual. Um ficar maior que o outro. Isso é treino. Quem tem balancinha de 1 em 1 grama. Que pesa de 1 em 1 grama. Que vai fazer uma série de maçãs. É legal tá pesando o que dá pra pesar. No caso, a cenoura. A primeira cenoura que eu fiz tinha 3 gramas. Então, eu vou manter esses 3 gramas. E o que não dá pra pesar, que nem o olho, aí é treino mesmo, né? Usar a técnica que eu falei do bastãozinho que corta no meio. Que é o jeito que dá pra dividir e ficar mais ou menos igual. E assim, quando vai banhar a maçã, não se preocupa muito não, tá? Não vai ficar extremamente perfeito. Pega, faz e o legal, a graça de tudo é o acabamento da modelagem. Tá? Espero que vocês gostem. Faça assim. Quem vende, faz. Faça muito sucesso. Quem vai fazer pra festinha também, que faça muito sucesso na festinha. E é uma delícia. Faça e depois comente. Quem gostou, dá um curtir. Se ainda não se inscreveu no canal, não deixa de se inscrever pra receber as novidades. Obrigada e até a próxima. Obrigada e até a próxima. Obrigada e até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí